Muitas coisas podem acontecer no nosso cotidiano e acabar perdendo o celular ou mesmo sendo furtado. E se isso acontecer, você precisa com urgência desconectar a sua conta do Nubank. E como que você pode desconectar a sua conta do Nubank do seu celular? Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como que vocês podem fazer esse procedimento. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais pra ajudar pessoas comuns como eu e você. Agora, você precisa entrar no site do Nubank, procurar um computador e logar no site do Nubank. Você entra em nubank.com.br. Em seguida, nessa tela, você vai na opção Login. Lembrando de uma coisa muito importante que eu sempre lembro nos vídeos. Aqui, você vai usar o seu CPF, mas a senha que você vai utilizar é a senha de 8 dígitos. É aquela senha que normalmente as pessoas colocam letras e números. E aqui, você não usa a mesma senha do seu cartão. É diferente. A senha do seu cartão é 4 dígitos e essa senha é de 8 dígitos. Você utilizou essa senha para poder criar a sua conta. Então, se você esqueceu, basta você vir na opção Esqueci minha senha. Em seguida, você vai digitar o seu CPF e a sua senha e clicar em Continuar. Como você está sem o celular, você precisa vir nessa opção do lado direito, abaixo do código QR, que é a opção Estou Sem Celular. Nessa opção, como o acesso sem celular é limitado, você tem a opção de enviar um boleto para você, para gerar a sua fatura, para pegar o seu boleto, ou então vir na opção Desconectar Tudo. Então, tudo que estiver conectado com a sua conta do Nubank será desconectado. Então, você pode clicar nesse botão que fica roxo, na hora que você clica, na opção aqui, e desconectar sua conta de todos os dispositivos logados, apps e site. Então, se você estiver logado em qualquer local com a sua conta do Nubank, vai desconectar de qualquer local. Então, basta você clicar na opção Desconectar Tudo, app nubank.com.br diz. Isso fará com que todos os dispositivos logados com a sua conta se desloguem. Tem certeza que quer revogar o acesso? Então, basta você clicar em OK, ou se você não tem certeza, entrou aqui por acaso, sem querer, só clicar em Cancelar. Mas, se seu telefone foi furtado, se você perdeu, se aconteceu qualquer coisa, é importante você clicar aqui no OK e deslogar tudo. No meu caso, está tudo normal, então eu não vou deslogar. Essa dica é essencial para todo mundo que tem problema de perder o aparelho, ficar em algum local, alguém pegar e não devolver. Então, você precisa fazer essa função. É uma dica simples, fácil e que muita gente esquece. Às vezes, vai ligar no 0800, tem um trabalhão de ligar, tentar falar com o atendente. Às vezes, demorar e esquecer que existe uma conta que geralmente fica aberta. Na hora que a pessoa clica, ela pode ver tudo que você está movimentando. Então, é interessante você fazer isso o mais rápido possível. Então, essa era a dica que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e espero você no próximo. Até mais!